Salve, salve, amigos e amantes dos ventas, beleza? Como vão vocês? Comigo tá beleza, tô aqui ó, gente ó Eu trabalhei a madrugada inteira, né? Não postei nada, certo? Eu tava batendo um papo, eu tenho um discord, né? E aí eu tava batendo um papo com os amigos E eu poderia fazer um podcast, né? Um podcast técnico no próprio discord Entrasse os amigos técnicos, fazesse perguntas, né? E eu pudesse responder elas, né? Também experiência, né? Como poderia prosseguir? Vamos pensar nisso, né? Fazer uma... Pegar o André Quintal, quem sabe? Pegar o André, o Carlos Mergulhão, o Ibervaldo da CPQ Tecnologia, né? Fazer um podcastzinho básico Mas... O que que acontece aqui? Esses fios aqui tá desligado Eu desligo porque eu tirei a placa aqui, né? Fiz a troca dos capacitores todos E sempre bato uma foto prévia Antigamente não tinha como fazer isso Ficaria muito caro, né? E pra você ter uma foto na hora Você tinha que ter uma Polaroid, né? Então é um processozinho meio caro Então é uma sequência aqui É... Isso pra cima Verde Então... Tá aqui, ó Vocês conseguem ver? Só pra não errar Se eu errar isso Eu vou ter uma inversão de canais Aí pra eu poder... É, povo... Eu falo... Ninguém fica pra semente, né? Perdemos aí o apresentador Gugu Muito chato, né? O que aconteceu E é isso? A gente nunca fica, né? Chato porque... Minha infância toda eu assisti o Gugu Certo? Vamos fazer aqui o nosso trabalho Eu tenho que fazer uma live aí Eu tenho que... Eu tô pra abrir o amplificador do Batista, né? Do... Do amigo Batista Um, dois, quatro, meia Porque ele ficou ocioso em casa E... Simplesmente falou Ah, eu vou... Eu vou comprar a chave Trocar Eu acho que ele saiu arrebentando as trilhas E eu tenho que fazer uma... Uma live Pra ver se eu vou precisar de uma PCI Né? O que eu posso utilizar ali Né? Mas eu tenho que ver Eu não posso ficar imaginando Né? Eu tenho que dar uma olhada O ferro está... Tá... Já está quente Tá Tchau 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 Tá colocado aqui Beleza O próximo é aqui embaixo Então como eu faço pra... Pra... Ficar redondinho Eu uso esse alicatezinho aqui, ó Faço uma espiralzinha aqui no fio Né? Depois que... Fiz Depois eu vou fazer a parte do... Do pré aqui em cima Florento Ficou Coque Então, vamos lá. Vou falar para vocês, o amigo, o cliente, dono do 365, aprovou o orçamento. Então, assim que eu terminar o 4400, a gente já vai dar uma passada lá para desmontar, porque eu tenho que fazer a gravação da desmontagem para eu não me perder certo. E aí eu tenho que lavar a placa, possivelmente tem que trocar uns fetes ali que ele pode estar cortando por causa desse fetes. O famoso 2SK. Então, vamos lá. 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 Eu realmente quero Eu realmente quero Eu realmente quero Eu me amei Tá tudo Tudo feitinho Feitinho, soldadinho Bonitinho Colocar Verificando se tá tudo certinho Fixado Perfeito Tá tudo certinho Então eu tenho que ir agora Já soltei essa plaquinha O problema é que é tudo apertadinho Eu vou fazer você já soltei Eu vou fazer a noite Eu vou fazer a vontade Eu vou fazer a noite Eu vou fazer a noite Vamos lá. 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 Vamos lá.